E aí pessoal, só de boa Estamos indo embora Eu, Mano Enzo Bicho acelera certo demais Tem que aprender pra caralho Ele achando que dá para o japonês Só porque o japonês anda com a 150 Macha não entrou Relaxa Enzo, relaxa Enzo é muito afobado Bicho é duro Vamos embora, ainda tem que passar no correio ainda Tem que passar em casa, passar no correio Enviar algumas camisetinhas Né Ale moleque, nóis Vou ver se eu consigo trocar o pneu ainda hoje O pneu traseiro Só levar lá no barato e trocar, né Eu tenho um novo lá em casa Só levar em casa, moleque Agora eu só vou pela 23 Que é muito mais rápido Tem farol parando toda hora Tem ondulação Tchau 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 Vai, tio, entro logo Cansado Dá meio dia já Cinco pra meio dia O cara dá umas setas Três horas e não entra Tchau 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 Ai, tio é foda Agora eu tenho um Tidio no meu Facebook Com a moção Tá com aquelas crianças bestas, sabe Em descrição no Facebook É nóis, é nóis, é nóis É nóis Ai, carai A CIDADE NO BRASIL 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 E aqui também está seco Que milagre, hein? Na ida o túnel lá estava seco Aqui também Na porta Muito milagre Seta zero Ali também, seta zero Relaxa, deixa eu passar Bom pessoal, isso aí Vou desligar o vídeo por aqui Muito obrigado aí Deixa eu dar primeiro uma fuga nesses caras aqui Opa, minha Vamos ver vocês virem atrás Se virem atrás eu dou Frigs Bom pessoal, isso aí Muito obrigado por acompanhar o vídeo Puxa aí, quem gostou É nóis, abraço É, tina aí É, tina aí É, tina aí